Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Como Ficou. No vídeo de hoje vamos ver o antes e o depois dos atores da série The Thundermans. Já vai deixando o seu like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. E se for novo aqui, inscreva-se e acione o sininho das notificações. Ellen Hong foi a atriz que interpretou a Senhora Wong. Ela nasceu em 7 de julho de 1985. Atualmente ela está com 36 anos de idade. Além de atriz, é comediante, diretora e produtora. Raven Gillen interpretou o Boblin. O ator nasceu em 3 de maio de 1990. Atualmente ele está com 31 anos. Audrey Weeby interpretou a Chewie. Ela nasceu em 10 de abril de 1996. Hoje a atriz está com 25 anos. Dana Snyder interpretou o Dr. Colosso. O ator, comediante, produtor e dublador nasceu em 14 de novembro de 1973. Atualmente ele está com 48 anos. O Hank foi interpretado pelo ator e comediante Chris Thelman. Ele nasceu em 22 de setembro de 1970. Atualmente ele está com 51 anos. Woza Blaze interpretou a Barbie. A atriz nasceu em 19 de dezembro de 1972. Atualmente ela está com 49 anos de idade. Maia Lee Clark interpretou a Chloe. Ela nasceu em 28 de março de 2011. Hoje ela está com 10 anos. Diego Velasquez foi quem interpretou o Billy. Ele nasceu em 5 de dezembro de 2001. Atualmente ele está com 20 anos. Além de ator, Diego é fotógrafo. A Nora foi interpretada pela atriz e modelo Erison Wick. Ela nasceu em 26 de janeiro de 2004. Hoje ela está com 18 anos. Jack Griffo interpretou o Max. O ator e cantor nasceu em 11 de dezembro de 1996. Atualmente ele está com 25 anos. Kewa Kozarin interpretou a Phoebe. Ela nasceu em 7 de outubro de 1997. Atualmente ela está com 24 anos de idade. Além de atriz, também é cantora, diretora, dançarina e musicista. É isso aí pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acharam. Deixem suas sugestões. E não esqueçam do like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tchau pessoal. Até o próximo vídeo.